Eu estou aqui no Saco de São Francisco, um lugar que reúne bares, boates e restaurantes. E a gente está aqui com o Igor, um dos sócios da casa. E qual é o diferencial dessa casa? Eu acho que o principal diferencial do Bendito é a sensação que as pessoas têm de estar em casa aqui. A gente faz um trabalho muito forte com os nossos clientes justamente para isso. Eu não posso chegar aqui e se sentir em casa. Na verdade, a gente não quer clientes, a gente quer fregueses, pessoas que venham sempre. E graças a Deus a gente tem que conseguir fazer um bom trabalho nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas que vêm no Bendito voltam. Graças a Deus, até agora está dando certo. Eu estou aqui com o Oscar Mota, um dos produtores culturais do Saco de São Francisco. Oscar, como um pouquinho do seu trabalho? É, hoje a gente está fazendo um trabalho aqui na Orla, junto à nossa associação, que vem lá da Mineira, ao Paludo, ao Porcão, mais o nosso bar aqui, a Devassa e o Clube Red. E com isso a gente cria entretenimento, traz atrações aqui para a Orla. E é isso. E hoje o São Francisco já é chamado de São Francisco. O Saco de São Francisco ficou no passado. Já não sei. E é uma iniciativa privada? É uma iniciativa privada, exatamente. Nós somos 14 estabelecimentos. Agora estamos criando já uma programação para o inverno. Está tentando trazer atrações, shows, trazer esporte aqui para a praia. Bem legal. E na noite, tem alguma novidade para esses meses? É. O grande sucesso hoje aqui, vou falar um pouquinho do nosso cantinho de cá, é a quinta-feira, que está bem direcionada a um público adulto, que é uma faixa etária em cerca dos 40 anos, que chama-se Noite do Vinil, que a gente está em atrações de DJs do Rio, e está nesse momento fazendo esse trabalho aqui no Clube Red. Ótimo. Obrigada, Oscar. Obrigado a você. Clube Red, a nova opção da noite de Literói. Vamos conhecer? Vem juntinho. Vem. Vem juntinho. 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 V